Transtornos mentais são alterações no funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa como um todo. Na vida pessoal, social, nos estudos, no trabalho, na possibilidade de ter prazer na vida, na compreensão de si e dos outros. Como transtornos mentais, são compreendidos os comportamentos como ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, dependência química, demência e esquizofrenia. Esses transtornos podem causar mais sofrimento e incapacidade que qualquer outro tipo de problema de saúde. Percebendo a necessidade de também atuar nesta delicada seara, a Unibis realiza há duas décadas o trabalho de assistência social no acompanhamento e tratamento psicológico aos usuários que apresentam transtornos mentais. Na quarta reportagem da série Retratos da Unibis, a nossa repórter Priscila Celino mostra como a instituição atua na área da saúde mental. Atesto que Estamira Gomes de Souza, portadora de quadro psicórdico de evolução crônica. Os transtornos mentais sempre despertaram curiosidade e interesse tanto para a ciência como para a ficção. Por diversas vezes, a televisão e o cinema narraram, através de personagens memoráveis, a complexidade do problema mais comum do que se imagina. Estimativa divulgada pelo livro Cinema e Loucura, conhecendo os transtornos mentais através dos filmes, aponta que no Brasil, de 30 a 40% da população vai apresentar algum transtorno mental ao longo da vida. A partir de hoje, vamos evitar o termo paciente. Nós estamos aqui a serviço dessas pessoas. Nós é que temos que ser pacientes. Eles são nossos clientes. Tendo em vista este cenário, a Unibis, por meio do seu serviço de assistência social, criou atendimento ambulatorial psiquiátrico em consultórios, clínicas e nos dois residenciais para suporte e acolhimento dos usuários com problemas na saúde mental. O serviço de psiquiatria da Unibis se estruturou nos últimos 25 anos com um trabalho interdisciplinar abrangendo as áreas do serviço social, psicologia e terapia ocupacional para garantir um atendimento integral ao usuário. Nesse período, mil pessoas foram atendidas pela instituição. A assistente social faz a triagem e ela pode encaminhar o primeiro para mim e, se eu achar necessário, eu peço a avaliação do psiquiatra ou ela vai para o psiquiatra e o psiquiatra encaminha para mim. São adultos de meia-idade, entre 40 e 60 anos, a grande maioria deles. Um perfil socioeconômico em declínio ou em crise. A maioria ainda é feminina, são mulheres. Em relação ao diagnóstico psiquiátrico, a grande maioria, cerca de dois terços deles, apresenta um quadro ansioso ou um quadro depressivo. As outras patologias estão dispersas nesse um terço restante. A gente tem esquizofrênicos, a gente tem paciente bipolar, a gente tem pacientes internados, a gente atende de média a alta complexidade. Muitas vezes os sintomas não são nem intensos e nem claros o suficiente para que o indivíduo perceba que ele está adoecendo psiquicamente. Ele tem justificativas, desculpas e, muitas vezes, uma vergonha de poder se colocar como alguém que tem uma doença psíquica. Nascida em 1950, Guita teve um irmão com esquizofrenia. Os dois eram sozinhos e, ao perceber que não saberia lidar com a doença do irmão, ela procurou ajuda na Unibis. Moisés, irmão da Guita, ele ficou internado por muitos anos, desde muito jovem, em torno dos 17, por conta de uma esquizofrenia residual bastante grave, num hospital psiquiátrico. E, quando ele teve alta, a Guita nos procurou para que a gente pudesse estar com ela, fazendo essa transição da saída dele, mas ela não tinha condições de recebê-lo em casa, eram só os dois. Então, desde então, aos 45 anos, nessa época dele, a gente esteve com ela, deu todo o suporte para esses irmãos, deu todo o cuidado e assistência, tanto a saúde como o financeiro, de tudo que eles precisaram, até o quanto a gente pôde, até a despedida do Moisés. Depois que perdeu o irmão, Guita passou por problemas econômicos que a levaram a uma depressão. Na Unibis, ela recebeu apoio emocional, que até hoje recebe todo o suporte psicológico e financeiro necessários. Atualmente, ela vive em uma casa de repouso, começou a escrever e vai lançar um livro de contos no fim do ano. Eu fiquei com crise financeira e deprimida. Aí fui morar no bairro do Jaguaré, muito longe. Aí a Unibis entra nessa história. A Unibis, através da dona Adélia, me ajudou financeiramente e moralmente me apoiando. Eu chorava muito. Ai, era horrível, era horrível. Eu me sentia perdida. E agora é completamente diferente. Estou me sentindo bem, forte, lúcida. E quem eu devo isso? A Unibis. Aqui eu adquiri minha estabilidade em todos os sentidos. E mesmo assim, a Unibis continua presente na minha vida, me ajudando, me apoiando. A Unibis investe na capacitação dos seus profissionais, que trabalham no serviço social, para que saibam dar o auxílio adequado aos usuários com transtornos mentais, intensificando o trabalho interdisciplinar já existente. Esse curso de saúde mental, que é ministrado prioritariamente pelos médicos, eu acho importante para que, nas nossas reuniões, os colegas de outras profissões também entendam o nosso jargão, muitas vezes, entendam aquilo que a gente está querendo dizer, da mesma forma como nós julgamos importante também, que haja uma formação dos psiquiatras em noções de serviço social, de psicologia, de terapia ocupacional e assim por diante. Usuários que se tornam pacientes assistidos pela Unibis, têm um prognóstico melhor, um prognóstico superior, devido a essa própria multidisciplinaridade da assistência que recebe. Na comunidade judaica, a Unibis é que cuida desses casos psiquiátricos. E há muitos anos, há mais de 25 anos, são mais de mil casos que nós atendemos até hoje. E eu vou te falar, acho que esse é o maior desafio que nós temos dentro da Unibis, de todas as questões que a gente cuida, que não são poucas, todas relacionadas a problemas de renda e diversos problemas que a família nos apresenta. O desafio psiquiátrico é o desafio mais impactante. Nós não temos estruturas preparadas para isso na comunidade judaica, não temos. Não existe um lar psiquiátrico da comunidade judaica. Hoje em dia, com a questão da longevidade, as pessoas apresentam, às vezes, mais tardiamente, algum aspecto. Nós também não temos estrutura para isso. Eu vou te confessar, é muito, muito complicado. A Unibis é a única organização que tem este olhar e essa preocupação de olhar o doente psiquiátrico nas suas várias necessidades e olhar a família dele nas suas várias necessidades. Não existe um trabalho como esse na nossa comunidade. E eu vou te falar, poucos trabalhos como esse, inclusive fora do Brasil. Então, eu acho que a importância é gigante. Eu acho que é uma bênção que a Unibis, há tantos anos, tenha assumido para si essa responsabilidade. mas ela precisa de ajuda e ela precisa de muita ajuda para cuidar dessas pessoas da nossa comunidade que tem esse perfil.